A justiça israelita condenou o líder de uma seita obscura de Tel Aviv por crimes sexuais, pondo fim a um processo que chocou a opinião pública do país. Goel Ratzon, de 64 anos, conhecido como Redentor, tinha sido acusado em 2010 de abusar sexualmente e de escravizar cerca de 21 mulheres e respectivos 38 filhos, impondo-lhes regras estritas de comportamento. A pena contra Ratzon deverá ser pronunciada nos próximos dias, quando os juízes decidiram não reter as acusações de escravidão. Na base do processo estão os testemunhos de sete vítimas, entre mulheres e filhas do homem que se fazia tratar por salvador do mundo. Segundo as vítimas, Ratzon teria multiplicado os abusos sexuais durante vários anos, penalizando com multas em dinheiro qualquer comportamento contrário à sua vontade. Entre as regras do guru, encontrava-se a proibição de casar, se perguntar pelo seu paradeiro ou discutir em privado.